Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos testar essa caixa de lápis de cor aqui, que gente, é a caixa mais cara que eu já tive. Ela custou pra mim 55 dólares, né? Porque eu moro nos Estados Unidos, então eu compro em dólar. Se eu converter pro real, ficaria agora, no preço de hoje, em 225 reais, gente. Só que tem um probleminha muito grave, só vem 20 lápis de cor aqui, gente. 20 lápis de cor, 225 reais. É um absurdo, é um lápis da Carandache, acho que é um dos lápis mais caros do mundo, porque eles são lápis muito famosos, são feitos na Suíça e tudo mais, né? Eu nunca vi nenhum vídeo de ninguém testando esse lápis, eu comprei assim, nas cegas mesmo, se for bom foi, se não for bom, pelo menos o pessoal vê que não é bom e nunca compra esse negócio. Eu já fiz ETEC uma vez aí no Brasil, vou falando pra vocês enquanto eu abro, né? Vou abrir aqui com a minha unha. Gente, eu adoro usar minha unha pra cortar as coisas assim, ó. Achei muito chique, brincadeira. Eu tinha um professor no Brasil que ele queria que a gente comprasse Carandache na ETEC, né? Eu fazia ETEC e aí era ETEC de comunicação visual, daí tinha uma aula lá bem mais ou menos de desenho, bem mais ou menos, bem menos mesmo, viu, gente? Porque eu não aprendi a desenhar nada lá, enfim. Aí ele queria que a gente comprasse Carandache, então eu falo assim, meu filho, ó, eu não tenho dinheiro nem pra quase chegar aqui, pegar o metrô, você ainda quer comprar Carandache? Me poupe, né? Vamos abrir, então. 3, 2, 1... Ah, peraí, gente, deixa eu virar a luz pra cá aqui que tava dando reflexo, peraí. Uh, voltei. Já arrumei as luzes. Gente, eu tô chocada que a caixa é de papelão. Quando chegou isso aqui no correio, eu até comentei com o Diogo, falei, nossa, a caixa é de papelão. Ele falou, nossa, a caixa é de papelão. Daí eu falei, acho que deve ter uma lata por dentro, né? Mas eu já vi aqui que não. Ai, meu Deus. Espero que esses lápis valiam a pena. 3, 2, 1... Tá, veio aqui um manualzinho, manual de instruções, eu acho. É, aqui eles tão falando dos kits que eles têm, gente, ó. Tem um quiche... Um quiche... Eu tô com fome, tô falando de quiche. Ó, tem um quiche aqui de 76 cores. Tem um kit de 40, tem o de 20, que é o meu, e tem o de 12. Quando eu comprei, o menor que eu vi foi o meu, né? Eu não quis comprar o de 76, gente, porque é um absurdo, ó. Vamos ver quanto que tá no Amazon de 76, só pra vocês terem uma ideia. Nossa, gente, o de 76 cores, ele tá saindo de 189,99. 190 dólares, né? Deixa eu ver. Em reais eu não sei quanto que dá, mas o Diogo vai colocar na tela, que ele vai editar esse vídeo pra mim. Coloca aí na tela, amor, por favor. É um absurdo, gente. Muito caro, muito caro mesmo. Isso já é uma prova, né, que é o lápis de cor mais caro do mundo. Lembra quando eu falei pra vocês que eu fui numa loja de desenho e tinha um potinho com alguns lápis de escrever dentro e tava tipo 30 dólares? Era dessa marca aqui. Eu tô chocada, gente. Dá até dó de usar, né? O estojinho dele aqui, ele é tipo uma esponja. Acho que é pro lápis não bater, né? Não quebrar por dentro. Porque o lápis de cor é assim, gente. Se ele cair no chão, ele quebra por dentro, né? Então tenha esse cuidado. Vamos ver a embalagem dele, se tem alguma coisa assim muito espetacular, muito excepcional. Eu tô achando ele num lápis normal, assim. Nada demais. Ele é um lápis bem levinho. Aí aqui tá escrito assim, ó. Permanente cola. Tem um código de barras. Tá escrito carandache. Swiss made, né? Falando que ele foi feito na Suíça. Daí tem a cor aqui, que é a mesma cor da ponta. Só, gente, não tem muito mistério. A parte exterior do lápis não é pintada, né? Ela é da cor da própria madeira. O que particularmente eu acho que fica bonito, né? A variedade de cores aqui, eu não sei, gente. Mas parece que aqui vieram as cores mais escuras, né? E aí aqui desse lado as cores mais vibrantes. Bom, eu tô bem empolgada, gente, assim. Porque eu tenho uma caixa de lápis de cor maravilhosa, que eu amo muito. Que eu já falei pra vocês aqui um milhão de vezes dela, ó. Que é essa daqui da Prismacolor. Na Prismacolor, nessa caixa de 72 cores, na época, porque eu comprei na promoção. Eu paguei 25 dólares, gente. Que dá em média. O Diogo vai colocar aí na tela, que eu tô por fora de quanto que fica em dólar, assim. E é um lápis muito bom, muito macio. Se vocês querem que eu faça depois ele, que é um lápis excelente, assim. Muito bem visto, profissional. Versus carandache. Comenta aí embaixo. Caro versus barato, tá? Que dessa vez o barato vai ser o Prismacolor, gente. Esse aqui aí vai ser, acho que, uma batalha de gigantes, tá? Mas fica pra um próximo vídeo. Vamos começar, então, o teste. Eu vou começar testando numa folha, né? E aí, depois a gente vê no desenho como que vai ficar. E, ah, gente, eu já tava esquecendo de falar pra vocês. Esses lápis aqui da Carandache, eles têm diversas linhas. Nossa, aqui é de borracha, gente. Ó, nada a ver com o que eu tava falando. Mas, assim, é muito macio. Protege bem o lápis essa caixa, eu gostei. Bem diferente de tudo que eu já comprei. Esses lápis da Carandache são os da linha Luminance, mas tem outras linhas. Tem a linha Pablo, tem a linha Fã, eu acho. Enfim, tem várias linhas aí. Não é a linha mais barata essa, tá, gente? Já é a linha profissional, igual a Pablo. Vamos testar, então, na folha, bora? Eu vou começar pela cor mais escura. Eu acho que as cores mais escuras, assim, pelo menos pra lápis de cor, são as mais chatas. E vou deixar o melhor pro final, que são as coloridas. Vou chamar os... Pra vocês também poderem ver de pertinho, né? Afinal de contas, né, gente? É um dia especial. Nossa, gente, eu tô chocada. Eu mal coloquei o negócio na folha e já tô chocada. Ó, essa folha que eu peguei é uma folha que ela tem um pouquinho de textura. E mesmo ela tendo textura, gente, ó, ele ficou muito escuro. Olha esse preto, gente. Que preto é esse? Eu vou comparar com o Super Soft da Faber-Castell, porque eu quero saber se ele vai ficar tão preto assim também. Gente, olha isso. Eu fui pegar o lápis de cor Super Soft pra comparar. Acabei de descobrir que eu já tenho um lápis branco da Carandache. Que a Helena comprou pra mim naquele vídeo que eu dei 100 dólares pra ela e ela escolheu meus materiais de desenho. Só que, tipo, eu quase não usei esse lápis, porque aquele dia não tinha muito como eu usar. Eu fiz, tipo, só o branquinho do olho do desenho. E nunca mais usei, gente. Bom que quando acabar o da caixa eu já tenho outro, né? Eu peguei aqui o Super Soft da Faber-Castell, porque eu sei que tem aí no Brasil. Eu comprei o meu no Brasil. E é um lápis muito bom também. Vamos ver se tem diferença. Eu tô colocando a mesma força, tá, gente? Ó, vou até passar mais uma vez por cima. E mais uma. Passei três vezes. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Que absurdo. Que absurdo. Eu quero muito fazer caro versus barato da Prismacolor. Porque eu sei que a Prismacolor é super pigmentado. E é bem mais barato que esse daqui, né? Então eu quero ver se faz diferença. Quem quiser não esquece de comentar aí embaixo, tá? Vamos então continuar. Vamos para as próximas cores. O cinza. Olha que cinza bonito. Agora eu já tô querendo comprar. Nem comecei o vídeo. Já tô querendo comprar a caixa de 76 cores. Esse daqui é o marrom. É o marrom, isso? É tipo isso. É tipo um marrom. Um marrom com cor de cocô. Sei lá que cor que é essa. E as cores têm um tom frio por trás, né, gente? Nossa. Eu só achei que ele solta bastante farelo, né? E ele não é tão macio. Tipo, ele não é um lápis super macio. Que nem o Super Soft, ele é mais macio. Só que mesmo ele não sendo tão macio, ele é muito pigmentado. Tipo, o da Prismacolor é muito mais macio. Mas eu não sei se é tão pigmentado. Gente, é o melhor lápis de cor que eu já testei na minha vida. Sério, eu não tô forçando a barra não, galera. É muito diferente de qualquer um que eu já testei. E uma coisa também muito legal é que, tipo, o lápis sai super fácil aqui do estojo, ó. É só a gente apertar assim. Eu nem preciso apertar se eu não quiser, mas é que eu acho mais fácil, né? Eu achei que ia ficar mó difícil tirar, porque é tipo uma espuma. Ele é todo revestido de espuma. Gente, eu tô chocada. E olha que eu já experimentei de tudo quanto é material aqui no canal, né? Vocês sabem. Esse marrom aqui, ele é bem parecido com o marrom de cima. Só que ele é um marrom mais puxado, com fundo mais avermelhado. Vocês conseguem ver a textura? Vou voltar aqui no primeiro. Olha, essa folha lá não é uma folha 100% lisa, tá? Ela é uma folha com um pouquinho de textura. Por isso que ele fica com essas falhinhas brancas no meio. É que eu gosto, né, gente? Mas, por exemplo, depois eu vou passar ele numa folha de sulfite. Ah, eu vou passar agora. Eu não vou passar depois, não. Ó, eu vou passar um pouquinho nesse aqui, o preto, pra gente comparar como que ele vai ficar numa folha sem textura. Uma folha sem textura, ele fica super preto. Preto, 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 preto. Não tem falhas. Olha que absurdo, gente. Meu Deus do céu. Olha, não é que valeu a pena o bichinho? Olha, gente do céu. Eu vou continuar fazendo suat na folha com textura, porque eu já comecei, né? E eu também gosto mais. Mas, na hora de fazer o desenho, eu não sei se eu vou fazer naquela folha ou se eu vou fazer nessa aqui com textura. Eu vou pensar. Nossa, eu tenho que contar. Um, dois, três, quatro, cinco, me perco. Eu sempre me perco na hora de fazer suat. Esse daqui já é um vinho. Ele tem uma textura muito, assim, ele meio que escorrega. Chega a aparecer até o... Sabe os gelatos da Faber-Castell? Os gelatos, eles escorregam na folha. Não é igual um giz de cera, nenhuma coisa assim cremosa. Sabe? Não sei. Nunca testei nada parecido, gente. Sério. Muito louco esses lápis. Muito boa a qualidade. Eu sei que eu ainda não pintei. Mas, assim, se um dia você quiser comprar um lápis de cor muito, 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 assim, acima do... Que é ótimo. Esse daqui é muito bom, gente. Meu Deus do céu. Eu tô... Ah! Tô louca aqui. Tô ficando... Nunca tinha visto um lápis de cor tão bom. Olha, o meu professor da E-Tec, ele tava certo, viu? Só que, tipo, não tinha como comprar mesmo, né, gente? É impossível. Mas que ele tava certo, ele tava. Em querer que todo mundo comprasse carandache. Bem que ele podia dar um pra cada aluno, né, aquelas... Uma caixinha pra cada aluno de presente. Coitado. Olha esse verde, gente. Olha... Olha esse verde, limão. Limão da cor do amor. Vamos ver agora o verde escuro. As cores são muito vivas. Muito, muito vivas. Muito bonito. Nossa! Aí tem um verde mais escuro ainda. Vieram três tons de verde. Azul escuro. Estranho que eles colocaram na caixa, tipo, o azul escuro, e depois um azul médio e um azul claro. O verde eles fizeram ao contrário, né? Eles colocaram verde claro, verde médio e verde escuro. Olha como é frio, gente, por trás dos lápis de cor. Ele não tem aquele tom meio amarelado, né? Tem alguns lápis de cor que a gente compra, ele vem com um subtom meio amarelo, assim, não sei. Esse daqui é o azul intermediário. Maravilhoso, gente. Tô me sentindo numa geleira agora. Que louco isso aqui. Ai, gente, tem lápis também de cor da carandache aquarelável, tá? Se vocês quiserem, comenta aí. Aquarelável. Não precisa escrever carandache, não, porque nem eu sei escrever. É muito difícil. Azul claro. Olha! Gente, eu nunca vi um lápis de cor com esse tom de azul. Você é louco! Você é louco! Agora o tom lilás. Belíssimo também. Agora esse rosa aqui chamou a minha atenção logo que eu abri a caixa, gente. Tava ansiosa pra ver ele. Vamos ver. Ele é um rosa bem cor de doce, né? Olha esses três últimos tons que eu testei, gente. Imagina fazer um desenho com essas três cores? Que coisa linda! Muito belo, muito belo. Agora é o tom vermelho. Legal é que se eu colocar bem menos força, mesmo assim ele sai, ó. Vou mostrar pra vocês nesse finalzinho, ó. Eu tô colocando a mão bem suave, bem suave, ó. Mesmo assim, ele ainda sai forte, porque, gente, eu coloquei zero força aqui e saiu. Agora o tom laranja. Faltam só duas cores, então eu vou testar aqui do lado mesmo. Aqui embaixo. Amarelo. Um amarelo mais escuro, né? E um amarelo mais vivão, assim. Olha, nossa. Esse aqui é de olho, gente. Eu gostei. E o último lápis é branco, né? Gente, é engraçado porque, assim, toda caixa de lápis de cor são 24 lápis de cor, né? Essa eles colocam 20 e cobram os olhos da cara. Por que são assim? Por quê? Por que tão cruéis? Lápis de cor branco eu nem vou testar, gente. Eu vou testar aqui, ó, na página de trás do sketchbook. Porque na folha branca não vai aparecer mesmo, né? Uou! Olha esse pigmento, gente! Que lindo! É muito forte. Muito forte, ó. Fortíssimo! Fortíssimo! Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, são cores maravilhosas. Lindíssimas, 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 lindíssimas. Nem sei o que dizer, sabe? Só o que sentir. Eu estou apaixonada nesses lápis. Agora a gente vai colocar em prática. Eu vou fazer um desenho e a gente vai colorir com eles. Uh! Melhor parte, melhor parte. Tô ansiosa pra isso. Eu só não sei ainda se eu vou desenhar numa folha lisa ou numa folha granulada, tipo essa. Eu vou pensar, tá? Bora desenhar. Gente, eu chamei o Diogo pra ele testar, porque ele ficou ouvindo eu falar, falar, falar. Falei, vou ver o que que ele acha. Nossa, esse é o melhor lápis de cor que eu já usei. Você já usou vários, né, mano? Já usei vários, mas é o que solta pigmento mais rápido, que pega mais rápido na folha. Eu vou falar assim, mais fácil. E uma coisa que ele me mostrou, gente, é que saiu na mão dele. Ele ficou impressionado. Não sei se vai aparecer aí, mas sai no dedo. Acho que aparece. Eu só chamo a... ZAAAAAAA! Ai, meu Deus do céu. Coitado, desculpa morbear a sua ouvida. Tem problema. Olha, ele pinta na mão. Eu nunca tinha visto isso aqui, ó. Nossa, é muito louco. Muito doido, né? Muito doido. Gostei. Vou começar a pintar agora, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô usando o meu sketchbook. Uh! E a página dele é bem lisinha, por isso que eu escolhi ele. Porque aquela folha com textura, eu não sei se vai dar o efeito que eu gostaria. Então eu escolhi esse sketchbook por esse motivo. Fiz uma garota aqui bem cheia das cores, né? Quer dizer, ela tá preta e branca ainda, mas eu vou colocar várias cores nela. Coloquei, tipo, luz, estrela, um monte de coisa assim. Pra dar pra aproveitar bem as cores. E uma coisa que o Diogo falou pra mim... Nossa, eu não ponho vírgula pra falar. Que seria muito legal é que se eu pintasse com o marcador e depois viesse fazendo por cima, né? Num próximo vídeo, quem sabe? Aliás, gente, eu não tenho o costume de pintar assim só com lápis de cor, sabe? Então provavelmente esses lápis aqui eu vou usar eles pra fazer detalhe e tudo mais. Eu acho que são bons lápis pra isso, pra complementar o desenho. Porque eu sempre uso lápis de cor, mas não pra fazer um desenho inteiro. Esse aqui eu vou fazer inteiro com lápis de cor, tá? Gente, eu acabei de perceber uma coisa. Não veio um tom, porque eu tinha planejado fazer ela com um tom de pele claro, né? Pra eu pintar a pele dela. Então eu vou usar um marcador. Acabei de falar que eu não ia usar um marcador e vou usar. Mas tudo bem, acontece. Eu vou pintar só a pele dela com o marcador, tá, gente? O resto eu vou pintar com o lápis de cor mesmo. Tá, gente, eu fiz a pele dela mesmo só e agora a gente vai começar a pintar com o lápis de cor, tá? Prometo. Eu gostei bastante desse rosa aqui, então eu vou pintar o lábio dela de rosa. Eu vou chamar o zoom pra vocês verem bem... Berem? Quem quer ber? Pra vocês verem bem de pertinho como que o lápis vai ficando, tá? E eu também quero fazer algumas misturas de cores, tipo... Eu quero fazer o sombreado com o lápis de cor também. É que essa minha caixa, ela vem poucas cores, né, gente? Vem 20 cores só. Mas assim, eu tô pensando seriamente em comprar aquela caixa grandona. Vocês querem? Eu quero. Pra fazer o sombreado eu vou usar o vermelho. Vou tentar misturar, né? Olha que bonito, gente. Eu nem tô forçando, ó. Tô passando bem de levinho, tá vendo? Se eu forçar, fica muito mais escuro, ó. Olha como ele mescla bem. Nem parece que tem dois lápis aqui, né? Eu vou até colocar uma terceira cor aqui no meio pra gente ver como que vai ficar, se ele cobre. Vou colocar, sei lá, um pouquinho desse amarelo aqui no meio pra dar uma luminosidade. Olha que bonito. Uau, gente. Uau. Os olhos dela eu quero fazer uma coisa assim bem rosa com... Rosa não, azul com roxo. Uma coisa bem mágica, né? Vocês estão vendo que eu fiz ela toda magic girl. Então eu quero uma coisa bem mágica. Fazer metade de uma cor, metade de outra. Vou colocar também um pouco de rosa porque eu tô muito encantada com esses lápis. E eu tô querendo misturar todas as cores neles. Olha, gente, que coisa mais linda que fica. Fica muito bonito, né? Vou colocar o preto. Geralmente eu pinto com a própria caneta, o meio do olho. Mas eu quis deixar pra gente ver como que ele vai ficar pintado. Olha isso, gente. Quase não dá pra diferenciar da caneta nanquim. Ele é um preto tão forte, tão forte, que você pode até fazer line art. Se você quiser fazer uma line art bem preta com ele, deixa a ponta bem fininha, dá pra fazer de boa. Olha isso, gente. Que loucura. Que insano. O cabelo dela eu vou usar três tons de verde, porque eu não sou besta, né? Meu cabelo também é verde. Então eu quero misturar esses três tons. Eu acho que o verde foi o que veio mais tons, assim, diferentes. Porque do amarelo vieram três, né? Aí do marrom vieram... É, do marrom veio bastante também. Mas assim, dessas cores coloridas, coloridas, assim, vibrantes. O que mais veio tom foi o verde e o amarelo. Mas eu quero fazer verde. Terminei o cabelo, gente. Eu tô chocada com isso, ó. Olha esse degradê, gente. Olha este degradê. Eu acho que eu nunca consegui um resultado tão perfeito, assim, com lápis de cor. Olha isso, gente. Eu coloquei aqui verde claro, verde escuro. Verde intermediário. Depois eu coloquei um pouquinho de amarelo por cima pra ressaltar esse amarelo. Esse... Isso é esse tom iluminado, né? Ó, aqui também é o verde, só que eu apertei bastante pra ele ficar bem escuro. E aí depois eu vim, ó, mesclando, mesclando pra fazer esses pontos de luz. E, gente, eu tô, assim, impressionadíssima com esse lápis de cor. Sério, é muito bonito. Muito lindo. Agora eu quero ver esse desenho aqui pronto, né? Eu vou continuar colorindo aqui. E vamos ver como vai ficar. Gente, eu terminei. Eu usei só o marcador azul atrás, né? Também usei minha caneta gel branca pra fazer essas bolinhas, assim, brancas. Mas, de resto, na roupa aqui, tudo pintado, eu só usei o lápis de cor. E eu tô apaixonada, gente. Sério, vou dar um zoom aqui pra vocês verem pela última vez. Aliás, vocês vão ver usando muito esse lápis de cor aqui no canal, porque ele é sensacional, maravilhoso. Foi uma das melhores compras do ano, sim ou com certeza? Com certeza. Eu gostei muito do jeito que ele mistura as cores. Eles vieram poucas cores, mas mesmo assim eu consegui fazer bastante coisa. Eu já tô querendo comprar aquela caixa gigante, gente. Eu sei que é caro, mas mais pra frente, com certeza eu vou comprar. Porque, além de tudo, ele dura muito, ó. Eu não apontei nem uma vez, gente. Olha, as pontas estão ainda cheinhas. Tipo, cheinhas não, né? Vocês entenderam. E eu não gosto de apontar lápis, ainda mais esses, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é isso, gente. As cores super vibrantes, maravilhosas. Se vocês querem eu comparando com os meus queridinhos Prismacolor, comenta aí embaixo. Caro versus barato. Porém, gente, eu acho que esse daqui já é o meu queridinho, né? Agora eu só quero ver a questão de misturas e tudo mais. Qual que vai sair mais vibrante, tá bom, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de assistir os vídeos aqui, ó. Na lateral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo se você já viu esse lápis de cor, já ouviu alguém falar sobre. Se você já testou. Que eu quero saber, tá bom? E também se vocês souberem de alguma marca de lápis de cor que ainda é melhor que essa ou parecida, comenta aí embaixo que eu vou atrás pra gente testar aqui no canal. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Tchau!